O estágio continua em Inglaterra. No treino desta quinta-feira, estiveram ausentes do campo Jardel, Jonas, Grimaldo e Mitroglu, que fizeram um trabalho específico de ginásio. André Almeida e Krovinovich continuam a recuperar das respectivas lesões. Recorde-se que o Benfica joga este sábado com o Arsenal no primeiro jogo da Emirates Cup e no domingo defronta o Leipzig. Jogos importantes na preparação da primeira competição oficial. O Benfica joga com vitória de Guimarães a Supertaça no próximo dia 5 de agosto.